Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro, data em que os 40 deputados que assumem ano que vem serão diplomados. O evento ocorre no Tribunal de Justiça. O ato será às 5 horas da tarde e vamos trazer todos os detalhes para você. E veja também, instituição que envolve jovens católicos recebe moção de aplausos. Delegacia da Mulher de Araranguá também tem trabalho reconhecido pela LESC. Bombeiros militares recebem reforço na frota com apoio de deputados estaduais. E ainda, IPVA poderá ter teto máximo de cobrança a ser parcelado também em 12 vezes no boleto. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Semana começando chuvosa em Santa Catarina. Hoje, às 5 horas da tarde, tem evento de diplomação dos 40 deputados estaduais que assumem mandato em 2023. Acontece nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, a cerimônia de diplomação que marca a última etapa do processo eleitoral deste ano de 2022. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto para tomar posse no cargo. A entrega dos diplomas ocorre somente depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados todos os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Na cerimônia desta segunda-feira, os diplomas que serão entregues vão ser assinados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além dos 40 deputados estaduais eleitos ou reeleitos em outubro deste ano, também serão diplomados o governador Jorginho Melo, a vice-governadora Marilisa Benn, o senador Jorge Seife e os seus dois suplentes e os 16 deputados federais que representarão Santa Catarina no Congresso Nacional. A solenidade contará com transmissão ao vivo pelo canal da TVAL, do Tribunal Regional Eleitoral, pelo YouTube da TVAL e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Pois é, e lá em janeiro tem a posse, mas às vezes a gente se pergunta sobre diplomação e posse, qual a diferença? Muitas vezes essas dúvidas pairam sobre nós. E é sobre isso que Marcelo Espinosa conta para a gente sobre esses dois momentos e o que faz serem realizados em períodos diferentes também. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, PC. Boa tarde a quem acompanha o Jornal do Parlamento. Pois bem, diplomação e posse realmente são coisas diferentes. A diplomação, ela é um ato da Justiça Eleitoral, no qual a Justiça certifica que aqueles que foram eleitos em outubro passado estão aptos a tomarem posse nos cargos para os quais foram eleitos. É mais ou menos assim, você quando faz um curso de graduação, o médico, por exemplo, ele só vai poder exercer a medicina depois que ele receber o diploma da faculdade. É a mesma coisa com quem foi eleito em outubro. O deputado estadual só vai poder exercer o cargo de deputado para o qual foi eleito depois que receber o diploma da Justiça Eleitoral. Lembrando que esse ato de diplomação acontece logo mais às 5 da tarde no Tribunal de Justiça com transmissão da nossa TVAL. Já a posse é um ato que é exclusivo do local onde vai exercer o mandato essa pessoa. Então, vamos citar o caso aqui da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais que forem diplomados hoje à tarde, eles vão tomar posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem, aqui no plenário, deputado Osni Regis. Já o governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilise Boen, eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro, também aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados federais diplomados tomam posse na Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro do ano que vem e os senadores neste mesmo dia no Senado Federal lá em Brasília. Portanto, existe sim essa diferença entre diplomação e posse. A diplomação, um ato da Justiça Eleitoral. A posse é um ato consequente, ou seja, quando a pessoa está diplomada, está apta para tomar posse. Para poder tomar posse, precisa ser diplomada pela Justiça Eleitoral. Eu volto com você, PC. Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa cerimônia que ocorre às 5 horas da tarde com informações ao vivo lá do TJ. É um instante só. Olha só, 10 mil jovens. Essa é a marca dos cursos de valores humanos e cristãos do movimento de Emmaus da capital catarinense. A Assembleia Legislativa entregou honraria à Arquidiocese da Grande Florianópolis em celebração a essa conquista. A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplausos ao movimento de Emmaus da Arquidiocese de Florianópolis. A homenagem celebrou a marca de 10 mil jovens no curso de valores humanos e cristãos da Arquidiocese. Com o objetivo de disseminar valores para uma vida inteira e inspirar novas gerações, o movimento de Emmaus de Florianópolis contribuiu significativamente para a formação espiritual, humana e social de muitos jovens de Santa Catarina. O deputado José Milton Schaefer, autor do pedido de moção, destacou a importância do movimento. Eu espero que esta moção, além de prestar um reconhecimento, também sirva de inspiração para que mais jovens, são 10 mil jovens envolvidos, é um número significativo, mas outros 10 mil jovens também se inspirem e venham participar desse movimento, que é o movimento do bem, que ajuda na construção e na formação cristã de um jovem de valor e de princípios na sociedade. A honraria foi entregue aos presidentes da Arquidiocese, o casal Eduardo Machado e Mirelle Neves Machado. É uma honra para nós estarmos recebendo essa dileta lembrança de que nós passamos por um número de 10 mil jovens, que é um número extremamente representativo, mais do que isso, nós temos 10 mil vidas impactadas e fazendo o bem na sociedade. E isso é muito representativo quando a gente pensa em um mundo tão diverso, tão diferente, tão difícil, com valores tão perdidos e a gente tem exatamente a proposta desse resgate. O vereador de São José, Cris Landi Moraes, é um representante de jovem liderança do movimento de Emaús de Florianópolis. Ele integra o curso de valores humanos e cristãos da Arquidiocese. Na homenagem, ele descreveu a experiência com o movimento. Sendo um desses 10 mil jovens que a gente passou, é o curso de Emaús. E eu tenho certeza que esses valores que a gente adquire dentro do curso, a gente leva para fora. Não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E o movimento de Emaús aqui na Grande Forma precisa deixar um legado muito grande, principalmente desenvolvimento de projetos sociais, trazendo o legado mesmo para a sociedade. A seguir, IPVA pode ter teto de cobrança e parcelamento em até 12 vezes do boleto. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento. E como eu havia anunciado, nós vamos direto ao TJ para saber como está a movimentação ali, Giciele. Boa tarde. A chuva não vai atrapalhar a cerimônia, né? Oi, PC. Boa tarde. Não deve atrapalhar a cerimônia, não. Bom, inclusive os profissionais, a equipe de profissionais do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina já esteve aqui hoje pela manhã, cedinho, por volta de 8 horas, para deixar tudo organizado, a estrutura toda montada. Lembrando que esse cerimonial é todo conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral. E nós estamos aqui, então, na sede do Tribunal de Justiça, mais precisamente na sala de sessões, ministro Teori Zavascki, aqui na sede do Tribunal de Justiça, em Florianópolis, que fica ao ladinho da Assembleia Legislativa, né? Estamos pertinho, são prédios vizinhos. E logo mais, então, é aqui que acontece essa cerimônia de diplomação, marcado o início para as 5 horas da tarde. Lembrando que serão diplomados, então, 40 deputados estaduais, 16 deputados federais, o governador do estado, Jorginho Melo, além da vice-governadora, Marilisa Bem. Também serão diplomados o senador, o Jorge Seife, do PL, além dos dois suplentes de senador, também serão diplomados na tarde de hoje, a partir das 5 horas da tarde, nessa cerimônia que acontece aqui na sede do Tribunal de Justiça. Lembrando que a diplomação, ela é considerada a última etapa do processo eleitoral deste ano. Ou seja, os candidatos eleitos, eles serão diplomados e aí, então, eles estarão aptos a tomar posse e a exercer os seus respectivos mandatos. Nós temos imagens aqui, só para mostrar para o pessoal que está em casa, do auditório, né? A expectativa, então, é que a partir de uma hora antes do início, ali por volta de 4 horas, já comece a movimentação, né? A expectativa de auditório lotado para essa tarde, de lideranças, autoridades, de familiares dos candidatos, né? Que vão vir para prestigiar a diplomação que está, então, com o início marcado para as 5 horas da tarde. E nós, equipe aqui da TV da Assembleia Legislativa, estaremos com o plantão ao vivo, a partir das 4 horas, uma hora antes, então, do início da cerimônia. Nós vamos estar aqui mostrando os bastidores, a movimentação, trazendo tudo em primeira mão para esse evento, essa cerimônia que marca, então, o último processo eleitoral deste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Além da transmissão ao vivo pela TV da Assembleia e pelo nosso canal no YouTube, no arroba Assembleia SC, o Tribunal Regional Eleitoral também fará transmissão no seu canal do YouTube. Então, estão aí várias ferramentas, vários veículos, para que você que está em casa possa acompanhar essa cerimônia de diplomação. Voltamos ao estúdio, PC. Obrigado, Igi. Bom trabalho aí para vocês. Lembrando que também, a partir de uma hora da tarde, tem a recepção dos deputados eleitos neste ano e que assumem ano que vem. Mudando de assunto agora, vamos falar do IPVA, que aumentou consideravelmente e por conta da alta dos preços dos veículos. Diante disso, é que um projeto de lei quer estabelecer um teto para a cobrança. Esse aumento também tem dificultado o pagamento. Aí que surge outra proposta, a de um parcelamento em até 12 vezes. Os textos foram aprovados em plenário e agora seguem para a sanção do governador. Deputados aprovaram em sessão ordinária projetos de lei relacionados à incidência de impostos. Um deles, de autoria do deputado Milton Obos, que fixa o teto de cobrança do IPVA para os casos em que o aumento no preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. Esse é um projeto importante. Agradecer a todos os parlamentares que aprovaram o projeto de nossa autoria, que fixa o teto para o limite de cobrança do IPVA sobre os carros usados. Isso para que não aconteça mais o que aconteceu agora durante a pandemia, onde nós tivemos um aumento especulativo do preço dos carros pela falta. Então, a tabela FIP dos carros usados foi lá para as nuvens e o cidadão teve que pagar 25, 30% a mais de um ano para o outro no seu IPVA. Então, esse projeto que nós acabamos de aprovar, ele limita, em casos desses especulativos, a inflação do ano. Ainda relacionado ao IPVA, também foi aprovado o parcelamento em 12 vezes do imposto. Hoje, o contribuinte só pode pagar em até três parcelas. O PL é de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Obos. Aprovamos outro projeto importante também do IPVA, que é o parcelamento direto com a Secretaria da Fazenda em até 12 vezes. Isso é muito importante também para que os pagadores de impostos possam manter em dia os seus compromissos e facilitar a sua vida. Outra matéria aprovada em plenário trata da retirada do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e de produtos necessários à sua fabricação quando praticadas por estabelecimento industrial produzidos no Estado. A medida visa fortalecer a indústria desse setor. A proposta não institui, não aumenta e nem diminui o tributo. Ela modifica a forma de arrecadação do ICMS nas operações em que se aplica a substituição tributária. Aprovado ainda, o PL que altera a lei que trata do ICMS. De acordo com o deputado Nilson Berlanda, autor da matéria, a medida pretende fazer justiça ao município que tenha o território explorado para que ele seja beneficiário da totalidade da arrecadação que cabe ao ente municipal. Essa foi uma solicitação dos municípios da Murk, aqui naquela região da Serra Catarinense. O que ocorria? O produtor de madeira, ele produz a madeira, leva 15, 20 anos para produzir a madeira. No momento que vende a madeira, muitos compradores da madeira possuem empresas em outros municípios. E a nota fiscal, ela era emitida pelos compradores lá nos outros municípios. A partir dessa lei, a partir da aprovação dessa lei, agora sim. O produtor, o pequeno produtor ou qualquer produtor lá do município pequeno que vender a madeira para um centro maior, o imposto é obrigado a ficar naquele município pequeno. Isso faz com que a gente valorize o município que produz o produto. Ainda durante a sessão, os parlamentares rejeitaram o veto parcial do governo do Estado ao projeto de lei complementar que trata da estrutura organizacional básica do Poder Executivo. A proposta pretende realizar ajustes estruturais necessários para melhorar o desempenho da administração pública estadual. Outros quatro projetos de lei complementar relacionados à estrutura do Tribunal de Contas do Estado foram aprovados pelos deputados em sessão ordinária. E a Assembleia Legislativa fez uma homenagem aos 33 anos da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Araranguá, no sul do Estado. A unidade é uma das mais antigas de Santa Catarina. O deputado Maurício Escudilar, que entregou uma moção de aplauso à delegada Eliane Chaves, que comanda a DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá. A unidade completa 33 anos. Ela e a equipe compareceram à Assembleia Legislativa para a homenagem. É um trabalho muito importante. Evita uma série de crimes, evita desajuste social, problemas familiares. É feito com muito carinho, com muita dedicação, ininterruptamente, e a gente tem que reconhecer. Então, pela dedicação à delegada Eliane, que tem uma história, essa equipe da delegacia, que tem uma história, é bom ser reconhecido, servir de exemplo, e motivar outros policiais e outros profissionais a trabalhar. Então, é uma homenagem a eles, a Polícia Civil e a Santa Catarina. A delegada lembrou que a DPCAMI de Araranguá é uma das mais antigas do Estado. Ela falou da importância do reconhecimento ao trabalho de combate à violência realizado no município do sul de Santa Catarina ao longo dessas três décadas. Imagina hoje a importância que tem uma delegacia da mulher, isso há 33 anos, quando esse assunto ainda não era muito debatido. Então, abriram as portas dessa delegacia especializada em Araranguá. As mulheres viram ali uma oportunidade de poder denunciar a violência sofrida. Se até hoje algumas ainda têm dificuldade, imagina naquela época. Então, eu acho muito importante a gente ter esse momento de poder agradecer e honrar a todos os policiais que já trabalharam ali e acompanharam toda essa mudança da sociedade com relação aos direitos da mulher. Depois do intervalo, o CPI do aborto entrega a relatório final após dois meses de trabalho. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Os bombeiros militares de Santa Catarina receberam mais de 10 viaturas adquiridas com recursos destinados pelos deputados estaduais por meio de emendas parlamentares. Foram entregues, simbolicamente, viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina adquiridas com verbas originadas em emendas de parlamentares estaduais. No total, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões na compra de 11 veículos para o Batalhão de Operações Aéreas, localizado em Florianópolis e outros municípios do Estado. A solenidade aconteceu na frente do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O deputado-coronel Mocelin, que é da área de segurança pública, destaca a importância dos investimentos. A importância que tem o bombeiro estando bem equipado para poder atender as ocorrências. Eu sempre digo que um bombeiro bem equipado, com boas viaturas, boas instalações físicas, ele consegue atender melhor a sociedade. Pela primeira vez na história, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina recebe as viaturas na sede da Assembleia Legislativa. A corporação foi representada pelo Comandante-Geral. São 11 viaturas administrativas e operacionais de praticamente todas as regiões do Estado, onde nós estaremos realmente materializando o apoio do Parlamento catarinense através das emendas parlamentares e viaturas que estarão sendo utilizadas na salvaguarda da população. Além do deputado-coronel Mocelin, os parlamentares Ana Campagnolo, Ada De Luca, José Milton Schaeffer, João Amin e Milton Obos também destinaram emendas com essa finalidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, destaca a importância do incremento na estrutura que vai refletir no melhor atendimento à população. É gesto também dos deputados de reconhecer a importância que tem o trabalho do bombeiro, a importância que eles têm na comunidade. O bombeiro está lá, ou é num acidente, ou é numa catástrofe, ou às vezes até num momento de alegria, de poder contribuir com uma mulher que vai dar à luz a um filho e os bombeiros, às vezes, ajudam que o nascimento possa acontecer da melhor forma possível. Então, há de ter também com eles esse reconhecimento. A CPI do aborto aprovou o relatório final dos trabalhos realizados durante dois meses. Os deputados que integram a comissão querem que a mesa diretora encaminhe a documentação às autoridades competentes para que e seja instaurado um processo administrativo e também judiciais. A comissão parlamentar de inquérito que investigou a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos da cidade de Tijucas, que teria sido vítima de estupro, encerrou os trabalhos com a aprovação do relatório final, que agora será protocolado na mesa diretora. A relatora da CPI foi a deputada Ana Campagnolo e a presidência do colegiado foi exercida pelo deputado Ismael dos Santos. Os parlamentares, membros da CPI, concluíram que houve possíveis irregularidades no processo que apurou e deu encaminhamento ao caso. Esperamos que agora a mesa diretora faça o acolhimento e os devidos encaminhamentos. A comissão tem essa titularidade, essa, digamos, legitimidade, essa é a palavra exata, para fazer o encaminhamento sem passar pelo plenário. Cabe agora à mesa diretora fazer os encaminhamentos aprovados pela comissão. A CPI do aborto foi aberta em outubro. Nesses dois meses de atividades, foram apuradas informações e feita a coleta de depoimentos que ocorreram em sigilo, para preservar a identidade dos menores de 18 anos envolvidos no caso. Também fizeram parte da CPI os deputados Gessé Lopes, Felipe Estevam, Sérgio Mota, Fabiano Dalluz e Jair Mioto. A comissão se manifestou pelo envio do relatório final e de toda a documentação reunida durante as investigações às autoridades competentes para a instauração de processos administrativos e judiciais e demais investigações. Vamos encaminhar todos os nossos requerimentos, os nossos apontamentos ao Ministério Público de Santa Catarina, ao AB, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública, para que analisem o processo na sua integridade e tomem as providências cabíveis. Por hoje era isso. Lembrando a você que daqui a pouco, uma hora da tarde, tem transmissão por conta da recepção dos deputados eleitos em 2022 e a partir das quatro horas da tarde tem plantão da TVA trazendo a transmissão ao vivo também a partir das cinco horas da diplomação de todos os eleitos em 2022. Eu volto amanhã com muito mais para você. Até lá e uma ótima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho